Salut! Eu sou a Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje eu vou estar falando para vocês sobre livros em francês que é uma pergunta que várias vezes eu recebo pessoas querendo sugestões de livros para ler então vamos ver os livros em francês Bom, se você está começando francês, está no início principiante então você vai ter que comprar livrinhos assim mais finos que são adaptações de obras, são reescritas de uma maneira mais fácil e na frente você está escrito assim, texte en français facile então aqui eu tenho dois exemplos Le Capitaine Fracasse e Saint Famille então são dois livros bem fininhos para você começar para não ficar muito perdido na leitura se você não tiver na sua cidade uma livraria que venda livros em francês não esqueça que você pode entrar na internet e você tem acesso a livrarias que entregam na sua cidade e aí você vai sempre procurar francês facile, ok? depois você tem o livro, olha, que é uma série de livros do Petit Nicolas esse livro que eu tenho aqui é Joaquin de Zanui que é uma das séries, é um grupo de amigos na escola de crianças então são bem facinhos de ler então sempre se passa na escola ou em volta de assuntos da escola inclusive tem a série, tem o filme Le Petit Nicolas tem uma série de desenhinhos animados inclusive no meu blog, tem lá, eu compartilhei um dos vídeos com a tradução em português, tem a legenda em francês e você vai encontrar a mesma história no livro, ok? então é bem legalzinha, facinha de ler, dá para você acompanhar bem o outro livro que eu gosto bastante é La Fé Carrabina La Fé Carrabina é um livro fácil de ler, de Daniel Penac ele fala sobre uma série de assassinatos então é um livro mais atual, então a leitura fica mais fácil para vocês também, ok? se você gosta de poesia, tem Jacques Prévert que é muito famoso, era um escritor, é um poeta e você pode ver que esse meu livro até é um pouquinho velhinho, né? Parole de Jacques Prévert é muito lindo e se você gosta de poesia, não deve perder nesse livro vocês vão encontrar poesias curtinhas, mais longas então eu vou ler uma pequenininha para vocês Então um exemplo para vocês da poesia de Jacques Prévert Depois se você gosta de contos, que contos eu acho que são histórias curtas são fáceis de ler vocês tem aqui Mopassin, que é um escritor muito bom mas aí já é um livro intermediário são contos muito bonitos ele tem vários livros de contos, tá? um outro autor que eu gosto muito é esse livro aqui de Alphonse Dodet Letres de Montmoulin são contos também que vocês podem ler curtos, variados e que são fáceis de ler e são muito interessantes Se você gosta de teatro, eu tenho uma aluna que é atriz então tem aqui o famoso Molière ele era um escritor, fazia uma crítica da sociedade e segundo uma professora que eu tive de francesa eu falava que o tempo de uma peça é o tempo de leitura de um livro de teatro então aqui nós temos Le Médicin Malgré-Louis e Don Juan então são dois livros clássicos de Molière tem outros autores também, mas aqui são dois de Molière aqui vocês tem o livro do Marcel Proust então o livro mais conhecido do Marcel Proust é A La Recherche de Tempo Perdido então Em Busca do Tempo Perdido e esse daqui faz parte desse livro, né? que é De Côté de Chessouin, tá? então é um livro muito bonito, mas é um livro intermediário, avançado eu tenho também Simone de Beauvoir que é uma famosa escritora francesa ela tem uma trilogia que é onde ela conta a vida dela, né? desde a infância até a idade adulta mas esse livro, na verdade, La Vieillesse é um estudo que ela fez sobre a velhice então esse aqui não é romance, é um estudo, ok? não podia faltar os clássicos que são Standale, Le Rouge Le Noir é um livro muito bonito, mas é intermediário, avançado Zola, a obra de Zola é muito grande esse é um dos principais, que é o Germinali inclusive existe Germinali, o filme e Madame Bovary, de Flaubert então todos esses livros são clássicos da literatura francesa a gente tem também traduções de livros para o francês como o Velho e o Mar, né? então Ernest Hemingway Le Vieillom e Lamer então se você já leu livro em português ou inglês você pode ler em francês também e para quem gosta de O Senhor dos Anéis ou de Harry Potter também tem em francês aí ó, são os três livros da trilogia do Senhor dos Anéis para vocês o Harry Potter daí você vai ter que ter o dicionário do lado porque tem muito termo que a gente tem que buscar, ok? então gente, não se esqueça que se você não tem uma livraria na sua cidade você pode entrar na internet, comprar livros pela internet eu também fiz um vídeo mostrando vários sites onde você pode ter acesso gratuito a livros então eu vou deixar o link aqui para vocês gente, é muito importante a leitura para você ganhar vocabulário para você saber escrever bem e também falar direito, ok? se você gostou do nosso vídeo de hoje dá um curtir e pode também compartilhar o nosso vídeo, claro se você também quiser pode fazer inscrição no meu canal deixa algum comentário aqui se tem algum livro em francês que você já leu e que você gostou muito para as outras pessoas também terem acesso, ok? Au revoir la prochaine!